Alguns pontos começaram a ser liberados em rodovias do sul do estado Mesmo assim, diversos serviços estão afetados por conta dos bloqueios E até nesse cenário tem gente que tenta tirar vantagem da situação É muito triste, né? Vamos ver a reportagem As máquinas de operários da CCR via costeira Foram responsáveis por liberar uma das pistas em cada sentido na BR-101 Na altura de Maracajá Em Laguna, manifestantes também atrapalharam o trânsito com o que chamaram de pedágio de conscientização Para que os motoristas que fossem passar pela ponte Anitta Garibaldi Pudessem demonstrar o apoio ao movimento Em Tubarão e Isara, carros de passeio utilizavam as marginais E as rodovias estaduais também foram desbloqueadas antes do fim da tarde Segundo a Polícia Militar Rodoviária Todos esses bloqueios no sul do estado afetaram o transporte de combustíveis E o dia em Criciúma foi de muitas filas nos postos para abastecer Entretanto, teve quem tentou tirar proveito da situação Nós recebemos algumas informações de que havia um posto de combustível Aumentando o valor da gasolina comum e da gasolina aditivada Nós fomos visitar em loco Percebemos que o posto já estava fechado por falta de combustível Nós retornamos e fizemos um alto de infração O posto de combustível vai ter 10 dias para apresentar a defesa E explicar qual o motivo do aumento de mais de 80 centavos Em Criciúma, o Procon também deu legitimidade aos donos dos postos Para limitar a quantidade de litros vendida A gente deu esse respaldo ao proprietário do posto de combustível Porque a gente tem que pensar também no próximo Não adianta a gente encher o tanque hoje E o meu vizinho, que mora ao lado, ficar a pé Segundo as informações do Emosc de Criciúma O banco de sangue já está necessitando de doações Por conta da paralisação e também das manifestações O estoque dos sangues A e O negativos São o que mais necessitam no momento Os supermercados da região também retiraram algumas ofertas Do setor de hortifrute Pois os carregamentos não chegaram aos locais de distribuição Então...